Olá, meus amigos e amigas. Eu tenho o privilégio de, por mais de 30 anos, ter treinado vendedores em todo o Brasil, das mais diferentes áreas, comércio, indústria, prestação de serviços e assim por diante. A minha conclusão hoje, que eu chego, é que o sucesso na área de vendas depende de três pilares, três pilares fundamentais que, se forem bem obedecidos, levarão à organização, o profissional de vendas, ao sucesso. Você vai me perguntar, Eduardo, quais são esses três pilares? Pilar número um, conhecimento profundo do seu produto e conhecimento profundo do que a sua concorrência vende. Se você conhece bem o seu trabalho, mas não conhece o que o seu concorrente faz, você é uma presa fácil. Agora, se você, além de especialista no que é, conhece os seus concorrentes, você com certeza se torna um vendedor com muito mais resultados. Pilar número dois, conhecimento profundo das técnicas de venda, entendendo o que funciona hoje na prática para se vender mais, trazendo, inclusive, todos os conceitos do neuromarketing. Em vendas, não existe lugar mais para amadores, nem para aqueles que ainda acreditam em vendedores natos. E o pilar número três para o sucesso em vendas, atitude, foco em resultados, determinação. Se você me perguntasse agora, Eduardo, na tua visão, treinando tantas empresas, qual tem sido o pilar mais frágil das organizações? Que, a minha opinião, raramente eu treinei em uma empresa onde os vendedores não conheciam bem os seus produtos e os da concorrência. A atitude, em geral, sempre pode melhorar, mas o profissional de vendas, como é comissionado, em geral, já tem uma atitude proativa. Mas eu diria para você, sem medo de errar, que em mais de 70% das empresas no Brasil hoje, o vendedor não tem nenhum treinamento de técnicas de venda. Técnicas de venda, sim, que mostrem como ele conquistar sintonia com o cliente nos cinco primeiros minutos de uma venda. Como fazer uma demonstração que crie valor e que dependa menos do preço. Como responder a objeções com mais assertividade. Quais as técnicas que mais funcionam para fechar vendas. Como prospectar novos clientes. Como estão fazendo as empresas vencedoras no Brasil e no mundo hoje. Foi por isso que eu criei o método Vendedor Diamante. Hoje, nele, você vai encontrar nove módulos com praticamente oito horas e meia de treinamento para você assistir aonde você quiser, com quem você quiser, na hora que você desejar, por quanto tempo você quiser. Este é o treinamento mais prático. Já está sendo usado hoje por mais de 100 empresas no Brasil que colocaram o método Vendedor Diamante no seu estilo de vendas. Então, quero deixar um convite muito especial para você. Conheça o método Vendedor Diamante. Aqui abaixo você vai encontrar o link de acesso para você, sem compromisso, entrar no site e conhecer esse grande trabalho. E como se não bastasse tudo isso, você ainda vai ter grandes bônus. Você vai receber quatro livros da minha autoria. Você vai receber um vídeo, um treinamento especial do grande palestrante Guilherme Machado. Ainda vai ter um bônus sobre como usar o método Vendedor Diamante na sua equipe, na sua empresa. Tudo isso por um valor muito especial, apenas cinco vezes de R$199. Então, acesse agora o método Vendedor Diamante e se prepare. Os seus resultados de venda e os resultados da sua empresa vão mudar em apenas oito semanas. Sabe por que eu falo isso? Porque isso tem acontecido na prática. Chega de vender de um modo qualquer. Chega de vendedores amadores ou vendedores natos. É preciso, de agora em diante, ter um método para vender com muito sucesso. Grande abraço e boas vendas para você!